O Aras Corumbau vem fazendo história nos últimos anos, com conquistas que surpreendem os criadores e apaixonados pela raça Mangalar. Os animais com sufixo CO2 conquistaram em 2017, 7 grandes campeonatos nacionais, 2 grandes campeonatos brasileiros e o grande campeonato da Copa de Andamento de Jundiaí. Em 2016, foram 2 grandes campeonatos nacionais e o grande campeonato brasileiro. Em 2015, 2 grandes campeonatos nacionais, além de diversos campeonatos nacionais e dezenas de títulos regionais. É uma tropa realmente premiada Brasil afora! A seguir, vamos mostrar alguns dos destaques do nosso leilão. E todos os lotes já se encontram no site www.canalbusiness.com.br Faça o seu pré-lance! Liderança do Corumbau Liderança do Corumbau Sem dúvida, uma das potras mais bonitas já nascidas no Aras Corumbau Que tem como destaque a sua feminilidade e a qualidade de marcha Filho do grande campeão nacional, Jambo da Sabauna em Atitude RB É considerada uma das melhores potrancas de sua geração Luando Corumbau Notem o equilíbrio entre as partes que compõem E o fenótimo deste belo potro de pouco mais de 6 meses Se suas qualidades zootécnicas não forem suficientes Podemos destacar seu pedigree Filho do grande campeão nacional, Jambo da Sabauna Em Ilha Bela R.I.A. Ele é nada mais, nada menos Que o irmão próprio da grande campeã nacional égua Graziella do Corumbau Uma das éguas mais completas da raça na atualidade Quadrilha NJT Uma égua completa Assim podemos definir quadrilha NJT Beleza fenotípica, feminilidade, caracterização racial e muita Mas muita qualidade de cela Tais características foram responsáveis pelos vários campeonatos de marcha Conquistados por essa bela égua Filha do grande campeão nacional, Quatsu Jazz Em uma das principais matrizes do criatório NJT Lilica NJT Ou seja, tem tudo para estourar como matriz E segue muito bem coberta por Espelho YB Garanhão que surpreendeu em sua primeira geração No Aras Corumbau Ilha RB Uma das éguas do time de pista do Aras Corumbau Possui inúmeras premiações nas mais pesadas competições Brasil afora E se destaca por sua caracterização racial, genética e funcionalidade Filha de Regalo J.O. e Platina RB Ilha RB É irmã própria da campeoníssima Cintura RB Um dos animais de destaque do Arascas E irmã materna do Garanhão titular do Arastarlin Delírio RB Ilha sagrou-se campeã nacional funcional das exposições de Orlândia e Amparo E terminou 2017 como a primeira do ranking geral E também primeira do ranking funcionalidade Está pronta para dar continuidade à sua carreira de pista E depois se provar na reprodução Agora um convite especial para a família Mangalarguista É sábado, dia 17 de março Das 10 horas às 16 Dia de campo e apresentação oficial dos animais do leilão Compareça e participe dessa grande festa É no Arascorumbau, em Itu, São Paulo Mais informações, Business Leilões 21 2491 3808